O Discovery, agora eu tô assistindo o Discovery. Aí eu tava assistindo esse dia lá o... Mistérios do Mundo. É um programa novo. Mistérios do Mundo. É só coisa assombrada. Gente que morreu. Ressuscitam gente. Matam agropecuarista. É um caralho. E aí é um programa assombrado. E eu tenho um toque. Eu tenho que assistir o programa todinho pra eu me convencer, que eu não tô com medo, sabe? Eu tenho um toque. Aí eu tava assistindo, sozinho em casa, duas da manhã, sozinho, de cueca. No sofá, as luzes todas acesas pra garantir. E o caso era o seguinte. A filha do cabra morreu e tava aparecendo pra ele. É, pense. Eu com o cu que não passava pro sinal do Wi-Fi. Mas eu vou assistir essa miséria até o fim. Sentado aqui. E minha mulher tem dormindo na casa do satanás da minha sogra. E eu sozinho assinando as luzes, abri a porta da casa e pau. Com o controle na mão porque deu erro deu qualquer coisa eu mudo pro Scover Kids. Sabe? Apareceu o demônio e eu, opa, caramba, deu. Eu fico com o controle na mão ligado aqui, ligeiro. Aí, rapaz, começou o pau a torar aí o que acontece? A menina tava aparecendo pro pai dela. Aí o pai dela arrumou tudo a casa botou umas câmeras de infravermelho e aí, tal, o pai dela fala você está aí tentando contato com a menina, sabe? Você está aí e eu já comecei a ficar sem o pé aqui no sofá e o controle na mão. Pronto, pai, pro Discovery Kids. Não, deu erro, eu vou pra Peppa Pig. Isso é foda. E o pai, você está aí. E eu de casa falei, tá não, ela não está aí não, pelo amor de Deus. Já chamou a outra vez, ela não está não. Ela não está não. Aí, eu juro, aí foi rolando, foi rolando, foi rolando e eu tenho que colocar na TV programada pra desligar. Que eu durmo, acho, na TV. E eu me esqueci. Aí o pai falou, você está aí, a porta... Eu já passei pro lado de fora, eu fiquei assim, na janela de casa. A casa aqui, eu na janela. Estou sentindo uma presença. Aí passou um voo da TV. Bum! Desligou a TV. Desligou a TV, eu saí correndo na rua de cueca. Parei debaixo de um poste, eu falei, ela está ali, ela estava ali. Ela estava ali. Chamei o Uber, quatro da manhã, fui bater e mandei o Uber. Abriu a porta, era minha sogra, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, soldado de tu, velho do caralho. Deu um abraço, velho do inferno. E aí o pessoal? Obrigado.